A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol corre contra o tempo para solucionar a questão trabalhista dos atletas durante este período de pandemia do coronavírus. A portuguesa também está preparando uma enquete para saber qual é o uniforme mais bonito da Lusa nestes últimos anos. E também o futebol americano da Lusa confirma a paralisação das atividades por conta do coronavírus. Se você quer saber sobre mais esta e outras das principais notícias do Planeta Canindé, então seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Bolete Net Lusa. Eu sou o Cristian Gedra e antes de começarmos não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e fazer parte da família Net Lusa você também. Estamos em busca dos 3 mil Net Lusitanos e queremos mostrar a força da torcida da portuguesa também aqui no YouTube. Agora sem mais delongas, vamos diretamente com as notícias. Após a São Paulo Futebol League anunciar a paralisação do torneio estadual de futebol americano por conta da crise de coronavírus, a Portuguesa FA divulgou um comunicado em suas redes sociais no qual afirma que paralisou todas as suas atividades, tanto o flag quanto o futebol americano, a equipe acadêmica e a equipe B de futebol americano e as T-Leaders por conta da crise de coronavírus. Além disso, a Portuguesa FA tem realizado trabalhos em suas redes sociais ressaltando a importância dos cuidados com a higiene pessoal e também com o isolamento para evitar a transmissão deste vírus que matou milhões de pessoas ao redor do mundo e até o momento da divulgação deste vídeo tem 40 pessoas mortas aqui no Brasil e mais de 400 contaminadas. Ressaltamos aqui no portal NetLuz a necessidade de mantermos o isolamento e também o cuidado com a higiene pessoal, lavar sempre as mãos, evitar que as mãos sujas entrem em contato com a parte do nariz, ouvidos e boca, além de outra série de cuidados. Se você quer saber mais sobre o assunto, a gente tem uma informação aí divulgada pelo Dr. Rancho Cruz, que fala mais sobre o coronavírus que você pode estar acessando no card aqui em cima. Até a paralisação do Campeonato Paulista da Série A2 por conta da crise de coronavírus, a Portuguesa tem uma marca muito importante que é a melhor média de público da competição. Os dados foram obtidos pelo site Futebol Interior e divulgados também pelo pessoal do portal Senhor O Gol. A melhor partida com maior número de público, inclusive, é da Portuguesa. Na estreia da competição diante do 15 de Piracicaba no estádio do Canindé, que terminou com vitória lusitana, tiveram 3.111 espectadores presentes na Arena Lusitana. E a média de público da Lusa, durante todas essas primeiras rodadas da primeira fase da competição, são de 2.252 pagantes. Então aí a gente já deixa uma boa notícia aí, mostrando que a torcida portuguesa segue acompanhando a nossa equipe do coração, mostrando que estamos todos unidos para que quando passar essa crise de pandemia de coronavírus, nós possamos voltar a encher o nosso calendé e comemorar, se Deus quiser, o título da Série A2 do Paulistão. Ao contrário de outros anos, as redes sociais da portuguesa seguem bem abastecidas, principalmente durante esse período de paralisação da Série A2 do Paulista. Após terem feito uma sessão online do documentário Ivaíro, o Príncipe do Futebol, a portuguesa agora fez mais uma ação para descobrir qual é o uniforme mais bonito da portuguesa destes últimos anos. Lá tem modelos que estão concorrendo, que são desde modelos da parceria entre Pênalti e a Gris Ficavaleira nos anos de 2008 e 2011, como também modelos polêmicos, como aquela camiseta da Lupo, que tinha as listras em formato de curva, que chegou a ser até criticada pelos torcedores, chamado de Abadá, entre outros modelos marcantes da história lusitana. Então se você quer ajudar na votação, está ocorrendo as oitavas de final agora. É só você entrar no perfil do Instagram da Lusa, que ultrapassou recentemente os 50 mil seguidores, e votar lá qual o melhor modelo que você acredita que é o mais bonito destes últimos anos de portuguesa. Para mim, todos são lindos. E sem falar também que a portuguesa é uma das equipes que mais fazem uniformes belíssimos para a história do futebol. A Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol vai enviar até hoje, até o final desta quarta-feira, uma resposta à Comissão Nacional de Clubes, sem admitir o corte de salário dos jogadores neste início de paralisação por conta da pandemia de Covid-19. Depois da segunda proposta dos clubes, no qual houve o ajuste da proposta de 50% para 25% do desconto dos salários dos atletas, os jogadores de futebol querem discutir primeiro garantias para receberem pela antecipação das férias coletivas, já que ocorrem casos em clubes que têm o atraso salarial. Equipes como Cruzeiro, entre outros, que sofrem com esses atrasos de pagamento aos atletas, os jogadores querem ter essa comprovação de que receberão os honorários, mesmo que cortados, justamente por conta dessa paralisação devida à Covid-19. Aí você se pergunta no que entra a portuguesa. Dependendo de como for definida esse acordo entre a Federação dos Atletas e os clubes, pode existir a possibilidade que atinja também a portuguesa em relação ao corte de salários ou não. Tudo isso será discutido. A gente entrará em contato com a diretoria da Lusa para saber como funcionará durante este período de Covid-19. E as próximas páginas desta novela você confere aqui no Boletim Net Lusa. Antes de encerrarmos o nosso Boletim Net Lusa, vamos para o quadro preferido da torcida, que é o Salve Torcedor. E o Salve desta quarta-feira toda, especial dia 25 de março de 2020, vai para Carlos Evaristo, Fernando Frias e a sua família que sempre nos acompanha. Carlos Bélido, Davi Gameplays, Tatu da Vila 1 lá da Praia Grande sempre nos acompanhando. Luiz Pina, vamos Lusa Tondoni. É, Tondoni, não dá para pentear o cabelo que é um pouco difícil, né? Você quer saber? Dá uma olhada nos comentários do vídeo anterior que você vai saber por que eu respondi isso. Wildermar Prachedes e Anderson Laranja. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixou um comentário aqui embaixo. Deixa que na edição da sexta-feira deixaremos um salve todo especial para você. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do nosso Boletim Net Lusa. Tenho mais uma última notícia para vocês. Excepcionalmente por conta da crise de coronavírus, o Net Lusa Debate será exibido apenas em um dia da semana, todas as quintas-feiras, comigo, o Lucas Ventura e convidados. Então, torcedor, vamos mostrar a força da torcida lusitana. Se vocês puderem, se tornem sócios torcedores da portuguesa para ajudar a Lusa, principalmente neste momento complicado que o país atravessa. E se puder também nos ajudar, vire um padrinho. Lembrando, com o McDonald's que você deixa de pagar durante uma semana deste mês, você paga um mês, tanto do sócio torcedor da Lusa, quanto também do padrinho do Net Lusa. Existem valores muito acessíveis. E se chegarmos aos 2 mil sócios torcedores, eu tiro a minha barba toda. Então, um forte abraço, galera. Até sexta-feira e uma boa quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto